Fui tomar um banho, mas a lagoa, a lagoa secou, uma vergonha, uma calamidade pública, cadê Dilza, cadê o tudo, o povo agora estão sendo humilhado, as casas, elas estão tomando tudo, no povo, ai ai ai, a lagoa secou, mas ele, ele, ele é o cara, o grande, o fortão, Edmilson Batista, o deputado, pois é minha gente, ta ai agora, que vergonha, Dilza, cê conseguiu, bomba, bomba, risca bomba, vai, bomba, bomba, queima, é bomba Dilza, Dilza, cê conseguiu, cê conseguiu Dilza, mais violência, mais desemprego, cadê Dilza, cadê Dilza, fogo, queima, ai Dilza, 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 a lagoa secou Dilza, secou a lagoa, cê tá arrancando agora, arranca, Dilza, cê tá arrancando o couro do povo agora, pra fazer bolso, né Dilza, é bomba Dilza, vai, é o PP, aí queima, aí ó, ó o caminhão, ó, aí tá desempregado, acabou o óleo, ó, é bomba, é bomba, a bomba falhou, a bomba falhou, aí ó, o Dilza acabou, aí ó, acabou o Dilza, cê tá arrancando o couro do povo agora, pra fazer bolsa, né Dilza, eita Dilza, Dilza, Dilza tava pedalando, 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 né Dilza, que bonezinho, é, mas eu tô aqui pra cobrar, é bomba Dilza, é bomba, aí até a bomba tá falhando, gente, é isso aí agora, ó, cês viu aí, né, cês tão vendo, ó, aí ó, beleza minha gente, ó, aqui é o Edmilza Batista, com mais esse protesto, eu quero protesto, do sem terra, sem terra, todo mundo, protesta gente, protesta, vamos protetar, chega de impunidade, chega, é greve, é greve de fome, greve de sexo, greve de tudo, gente, chega, chega, chega de greve, não adianta, aí ó, bomba, aí é bomba, aí o mototeiro, filho mesmo, aí ó, acabou, 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 chega, 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 acabou, e nós vamos encerrando por aqui, essa matéria, o jacaré morreu ressecado no lagoa, porque até a água acabou, ai, 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 acabou, acabou, acabou Dilza, acabou, acabou, é perda total, eu vou embora, olha o dia, tá lindo, chega, vamos embora, tchau. Obrigado.